Olha, a gente está no meio aqui da apresentação do gado aqui na Carva, apresentação do gado para um grupo de criadores colombianos que está em visita aqui no Brasil. Vamos ver o que eles estão achando. Tudo bom? Como é o nome do senhor? Colômbia. Como se chamam a vocês? Asocebu. Asocebu. E o seu nome? Juan Pablo Moreno. O que te pareceu o gado? Excelente. Magnífico. O que lhe gostou? Bastante. E você cria que ganado em Colômbia? Guir, Gucerá e Nelore. Ah, que bom. E em que parte de Colômbia? Magdalena Medio. Ah, ok. Uma região muito linda, não? Bastante, sim. E Colômbia é um país muito, 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 muito. Parabéns. Sim, senhor. Obrigado por sua visita aqui no Brasil. A vocês, muito obrigado. E que tal? Gostou? Sim, muito. O que te pareceu? Extraordinário. Ambas razas, tanto o Indy como o Nelore. Excelente, é uma coisa impressionante. Você crie? Sim, senhor. Que raça crie? Eu criei o Brahman. Brahman? Em os Llanos Orientais. E que tal o ganado aqui de Carpa? Extraordinário. Realmente, um que é muito surpreendido com o trabalho genético que tem, os animais que têm logrado, e que é realmente impressionante o que estão fazendo aqui no Brasil. Maravilha. Como você se chama? Andrés Pérez. Andrés Pérez. Graças por sua visita aqui. Graças a vocês. É isso aí, gente. Fala Carlão aqui, atrapalhando bastante o serviço aqui da Carpa, mas mostrando para vocês o que está acontecendo a caminho da Exposebu 2019. Então, essa é a...